Olá pessoal, continuando então a nossa aula, vamos agora para a aula 2. Como todos já me conhecem, eu sou o professor Edson, vamos dar continuidade com a disciplina de legislação trabalhista e previdenciária. Nesta unidade nós temos como objetivo compreender e identificar aspectos conceituais fundamentais e técnicos da legislação trabalhista dentro da relação de trabalho e da relação de emprego. Todos estes estão atrelados às perspectivas da legislação previdenciária para o trabalhador regido pela CLT. Veremos definição de contrato de trabalho, da identificação profissional, dos sujeitos do contrato de trabalho, da duração da jornada de trabalho, da remuneração, do salário, da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho, bem como da extinção do contrato de trabalho. Revisão do conceito ou definição de empregador e empregado, nós temos que empregador é aquela empresa individual coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É o caso, por exemplo, dos profissionais liberais, das associações recreativas, das empresas em geral. Já a definição de empregado é aquela pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ao se estabelecer uma relação de emprego, é importante frisar dos direitos inicial nesse quesito, que são os documentos que vão viabilizar a relação de trabalho. Trataremos, então, sobre aspectos da carteira de trabalho e previdência social. Este documento, ele é de posse do empregado. Somente após o seu contrato, é que é entregue ao empregador para assinar a sua carteira. E ele tem um prazo de 48 horas para fazê-lo. É importante que, na carteira de trabalho e previdência social, sejam registrados horários, sejam registrados, entre outros, é o registro de férias, entre outros direitos do trabalhador. Temos também um livro de registro de funcionários, que é um livro que vai registrar as jornadas de trabalho. O registro é importante para todo empregado, como também para o empregador. Vemos também documento importante, que é o contrato individual de trabalho. Em tratando-se de jornada de trabalho, vemos que o registro de trabalho é exatamente nesse sentido, de registrar a jornada de trabalho para que nenhuma das partes tenha prejuízos. Portanto, partindo da definição de jornada de trabalho, nós vamos ver que ela compreende um período diário e semanal no qual o empregado permanece à disposição do empregador, seja aguardando ou executando ordens. Então, o registro da jornada de trabalho, ele pode ser também realizado de diversas formas. Pode ser registrado manualmente, quando o empregado assina manualmente o horário de entrada e de saída, ou pode ser também de forma mecânica, por cartão ou ainda por ponto eletrônico. E ainda, em últimas situações, de forma biométrica. Vejamos que a jornada de trabalho, ela é dividida de duas formas, quanto à sua duração e quanto ao período. Quanto à sua duração, ela é dividida de maneira que ela vai ser chamada de jornada normal máxima e jornada normal especial, e também em jornada extraordinária ou suplementar. Quanto ao período, é aquela em que é prestada o trabalho, que pode ser de forma diurna, ou noturna, ou ainda mista. Em se tratando de jornada de trabalho, implica dizer que é aquele tempo que o empregado fica à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, em dado período, ou seja, em dias da semana ou a semana inteira, como decorrência do contrato de trabalho. Então, essa jornada de trabalho é aquele tempo máximo previsto para a execução dos encargos decorrentes da relação de emprego, sem a prestação de serviços extraordinários. No caso da jornada normal máxima, é aquela cuja duração é o limite máximo de tempo que o empregado pode ficar à disposição do empregador, autorizado pelo próprio ordenamento jurídico, conforme se vê no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que lá dispõe que a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada somente mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já a jornada especial de trabalho é aquela que se refere a determinadas categorias, como, por exemplo, o profissional bancário, o professor, os telefonistas, no qual a sua jornada de trabalho pode ser reduzida de 6 horas diárias. A gente se tratando de compensação de jornada, a Lei 13.467, de 2017, ela traz essas possibilidades de sistema mensal, de sistema semestral e anual. No caso de compensação mensal, implica dizer que, trabalhando o empregado acima do seu horário normal, da jornada normal de trabalho, essa jornada de trabalho pode ser compensada no final do mês, desde que esteja a previsão em acordo coletivo ou seja de forma verbal ou escrita. Como também é possível ver dentro do sistema semestral, em que essa previsão pode estar dentro do contrato escrito. E o sistema de jornada também pode ser compensado através do sistema anual, onde essa previsão deve estar ali na negociação coletiva. A duração de jornada por tempo parcial é aquela em que o empregado fica à disposição do trabalhador por um período de 30 horas semanais, ou seja, sem a possibilidade de suplementar de horas durante a semana. Ou ainda, este empregado, ele tem uma jornada de 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediata posterior à da sua execução. Caso não sejam compensadas, a quitação dessas horas deverá ser feita na folha de pagamento do mês subsequente. Faz-se a seguinte observação. O trabalhador quer exercer trabalho noturno, isto é, aquele trabalho que é compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, ele terá uma contagem reduzida dessa hora, computando-se, pois, que esta hora será de 52 minutos e 30 segundos, levando à sua remuneração ter também um acréscimo de 20% no mínimo, em relação à hora diurna. Então, vejamos sobre a duração da jornada de trabalho. A duração da jornada de trabalho normal não pode ser superior a 8 horas e 44 horas semanais. É de direito também do empregado um descanso de 11 horas entre duas jornadas. E o intervalo interjornada não remunerados nos termos do artigo 66 da CLT, entre as duas jornadas de trabalho, que deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, as quais não podem ser interrompidas. Esse descanso de 11 horas é aquele não remunerado, é aquele que é estabelecido entre uma jornada e outra. Já o descanso semanal remunerado é aquele que é estabelecido entre duas jornadas semanais. É o caso, por exemplo, em que esse descanso pode se dar nos dias de domingo. O intervalo intrajornada é aquele intervalo não remunerado, que é o intervalo para repouso e alimentação, que está previsto no artigo 71 da CLT. Então, o intervalo intrajornada é aquele compreendido dentro da jornada de trabalho, na qual é permitida ao empregado a sua saída ou determinado tempo para alimentação ou repouso. Por exemplo, se esse trabalhador, entre 8 horas no seu serviço, ele pode trabalhar de 8 até o meio-dia, tendo aí um intervalo de 2 horas de repouso, que no caso seria para a alimentação, que é um tempo que é destinado para ele ir até a sua casa se alimentar e voltar para o trabalho. Para os trabalhadores que trabalham entre 6 e 8 horas diárias, o intervalo de repouso e de alimentação deverá ser no mínimo de 1 hora, podendo ainda diminuir este período para 30 minutos, caso a empresa possua refeitório e tenha autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a regra geral é que a jornada de trabalho de 8 horas tem esse intervalo mínimo de 1 hora para o empregado, podendo ainda, em previsão em lei, este horário ser reduzido para 30 minutos. Então, o horário de trabalho, ele traz a identificação de início e de término do período no qual se desenvolve a jornada de trabalho, considerando-se o intervalo entre a jornada para repouso e a alimentação. Assim, por exemplo, um determinado empregado que tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, cumprindo a de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, tem uma hora de intervalo para repouso e alimentação, e ao sábado, das 9 às 13 horas. Implica dizer que ele deve cumprir essas horas de trabalho, essas 8 horas diárias, e também ser acrescentado uma hora a mais, mas desde que fique certa, pelo menos, uma hora de intervalo para repouso e alimentação. O descanso semanal remunerado é aquele período de 24 horas consecutivas em que o empregado deixa de prestar serviço ao empregador, portanto, uma vez por semana e preferencialmente aos domingos, mas recebe a respectiva remuneração. Quanto à jornada noturna, A Jornada Noturna do Menor e da Mulher A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu inciso 33, artigo 7, permite o trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Contudo, o mesmo inciso vem do trabalho noturno do adolescente, ou seja, aquele menor de 18 anos. Quanto à remuneração, a remuneração é o conjunto de todas as ervas recebidas pelo empregado como contraprestação pelos serviços prestados, abrangendo aquela que é paga pelo próprio empregador, que é o salário, como aquelas pagas por terceiros, que são as gorjetas. Assim, de acordo com o artigo 457 da CLT, a remuneração é igual ao salário mais gorjetas. E assim a gente vai denominar o salário como aquele ordenado, que é realizado a partir de um vínculo empregatício. Já honorários, por exemplo, é aquela retribuição do trabalho prestado por profissional liberal. São os honorários advocatícios e contábeis, por exemplo. A remuneração é a soma do salário contratual devido a outras vantagens, e ou adicionais percebidos pelo empregado em decorrência do exercício de suas atividades. Por exemplo, uma empresa contrata um empregado para trabalhar como carregador pagando R$ 673,00 por mês, mais R$ 150,00 de horas extras e R$ 177,00 de adicional de trabalho noturno. Se fizermos o cálculo, nós temos que R$ 673,00 mais R$ 150,00 das horas extras, mais R$ 177,00 do adicional noturno, nós iremos somar aí um total de R$ 1.000,00. Esta será a remuneração desse empregado. Já o salário é aquela quantia mínima devida e paga nacionalmente pelo empregador a todo empregado. Salário mínimo, portanto, é aquela contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal, de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, de vestuário, de higiene e de transporte. Assim é o que diz o artigo 7º, inciso 4, da Constituição Federal de 88. Além de outros direitos do trabalhador, nós temos os direitos de salário-maternidade, de salário-família, de gratificações, as férias e FGTS. Falando sobre férias, nós temos que as férias é um direito do empregado que ele vai ser conquistado a partir do tempo previsto em determinada empresa. As férias são divididas em dois períodos. Um período aquisitivo, que é aquele período de 12 meses trabalhado pelo empregado a contar de sua admissão para que ele adquira o direito do gosto de férias. E temos também o período concessivo, que é o prazo de 12 meses subsequentes ao término de um período aquisitivo. Vejamos também sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. É importante frisar aqui pontos comuns e distintos nesses pontos, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Em ambas as situações, não há prestação de serviço. No entanto, na suspensão não existe prestação de serviço, mas também não há previsão de pagamento de salário, nem tributos e nem de encargos. Já na interrupção, não há prestação de serviços, porém paga-se o salário ao empregado ou pelo menos o pagamento dos encargos. São exemplos de suspensão a licença não remunerada, o auxílio-doença, que é aquele percebido após o 15º dia de afastamento. É exemplo também de suspensão. A suspensão disciplinar, a suspensão para o inquérito do estável, o exercício de cargo público não obrigatório, a participação em greve sem salário, que é aquele tipo de greve ilegal, o desempenho de cargo sindical, a participação em curso de qualificação profissional, e entre outros. Já os casos de interrupção, podemos dizer aqueles em que o empregado, embora não esteja prestando serviço, mas lhe é assegurado o seu salário, ele é assegurado também em alguns encargos. São exemplos. Os domingos e feriados não trabalhado, se o empregado trabalhou durante a semana, ele tem férias de 30 dias e repouso, e assim continua recebendo o salário. São hipóteses também de ausências legais, elencadas no artigo 473 da CLT, como falecimento de parentes, nascimento de filhos. E uma outra hipótese de interrupção, são aquelas ausências consideradas justificadas pelo empregador. Aquela em que o empregado, por exemplo, se acomete de alguma doença, e apresenta o atestado médico ao empregador quando retorna ao trabalho. Há exemplos também de interrupção, no caso de ausência de aborto, aborto legalizado. É os casos de doença e de acidente de trabalho nos primeiros 15 dias de afastamento. São os casos também de aviso prévio indenizado e as férias, finalmente, que são repouso de 30 dias remunerados. Então a gente finaliza aqui a nossa aula. Iremos então para a aula 3.